Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos oradores e a quem nos está a ouvir nesta tarde de sexta-feira. Sejam bem-vindos para discutir quem são, o que fazem os comunicadores de ciência. Nós hoje teremos quatro apresentações, três delas mais viradas para uma comunidade internacional, embora pense que vão também fazer um cheirinho nacional, não é? E uma mais vocacionada para o que se faz em Portugal. Eu pedi a todos os participantes que estejam interessados em colocar questões que usem a funcionalidade do Q&A, portanto, não usem o chat, o chat não servirá para fazer questões, está bem? Nós vamos começar as apresentações com a comunicação da Ana Sanches, da Nova, não é? Que nos vai falar sobre o projeto Rethink e sobre alguns dos resultados que este projeto, entretanto, já obteve. Pedi aos oradores que, enquanto a Ana estivesse a apresentar, para desligarem o som e a câmera, está bem? Obrigada a todos e uma boa sessão para todos. Só confirmar que estão a ver a apresentação? Sim, eu fico aqui a ver, está a ver, está a funcionar perfeitamente, Ana. Muito bem, obrigada, Elissa. Então, a ideia aqui é falar-vos um bocadinho deste projeto que se chama Rethink Psycom, é um projeto europeu, desculpa, não estou conseguindo passar os slides, que envolve parceiros de 10 países, já vos vou explicar um bocadinho, estão aqui os países que fazem parte deste projeto, Portugal é um deles, este foi um dos projetos europeus que nesta coluna, que três projetos foram aprovados nesta área, têm participação de Portugal, o outro é o projeto Conceito, e também as coordenadas do projeto, se quiserem saber um bocadinho mais, e eu depois também já vou pôr no chat. Destes países, em sete destes países, foram formatos chamados Rethinkers Spaces, que eu também já vou explicar um bocadinho melhor em que é que consiste, mas no fundo são comunidades de reflexão de comunicadores de ciência. Os objetivos deste projeto, e neste congresso já se falou muito, em muitas das sessões desta separação, por vezes, entre o que se fazem os comunicadores de ciência na prática, e aqueles que investigam a comunicação de ciência, e a importância de trazer a reflexão de quem faz investigação, saber um bocadinho do que sentem e fazem os comunicadores de ciência, e de quem faz comunicação, saber algumas das reflexões dos investigadores. E a ambição deste projeto é trazer ferramentas que permitam melhorar esta reflexão dos comunicadores, e ajudá-los também a pensar de outra forma na sua comunicação. E no fundo destes tais Rethinkers Spaces, estas comunidades de comunicadores de ciência, funcionam como estas oficinas abertas de discussão e de reflexão, para chegar à conclusão do que é que faz sentido implementar para os comunicadores de ciência. Portanto, este projeto tem duas fases, nós ainda só estamos na primeira fase, e a primeira fase passa precisamente por analisar as práticas atuais da comunicação de ciência nos sete países, e iniciar esta reflexão. A segunda fase será depois a elaboração das tais ferramentas, dos tais produtos, ferramentas práticas que permitam refletir e melhorar sobre a comunicação de ciência. O projeto está organizado, em termos de recolha de dados, vou aqui separar em duas fases. Uma fase em que se tenta, através de inquéritos, entrevistas ou análise documental, fazer um levantamento do panorama da comunicação de ciência, e para isso o projeto, desde o início, decidiu focar-se em três fases, achando que parece-me que bem que seria possível focar em todas as áreas da comunicação de ciência, nas alterações climáticas, inteligência artificial e dietas saudáveis. Entretanto, tivemos uma pandemia e o tema da Covid-19 acabou por ser incontornável e por tomar muito conta das reflexões sobre comunicação de ciência. Nesta tal primeira fase de levantamento, procurou-se perceber como e o que é que se está a comunicar em termos de inteligência artificial e alterações climáticas através da internet, e este foi um trabalho que foi coordenado pelo Reino Unido. Tentou-se perceber o que é que investigadores da área da comunicação de ciência pensam sobre a qualidade da comunicação de ciência no meio digital. Portanto, há muitos projetos que têm estado a olhar para esta questão da qualidade da comunicação de ciência, mas aqui o foco era na comunicação digital. E depois, um outro trabalho de tentar perceber como é que os diferentes comunicadores chegam a audiências a minorias. Houve um inquérito sobre as práticas de comunicadores de ciência e também um levantamento do panorama do ensino em comunicação de ciência. E toda esta informação é depois usada para a segunda parte, já vou explicar um bocadinho melhor esta parte do Covid-19, é então usada nos Rethinker Spaces, que são os tais grupos de práticas de comunicação de ciência. E a lógica é que todo este levantamento informa a discussão destes grupos que se reúnem em workshops, e que estes workshops são também uma forma de discussão e reflexão, mas também uma forma de recolher novos dados que alimentam o estudo. O Rethinker Space português tem 30 membros, são pessoas que representam diferentes áreas, ou que vêm de diferentes áreas da comunicação de ciência, do jornalismo, das instituições científicas, museus, alguns investigadores. São pessoas com idades variadas, com anos de experiência na comunicação de ciência também variadas, e o grupo tem um equilíbrio de género. Nem toda a gente esteve presente em todos os workshops que realizámos. O primeiro workshop em janeiro de 2020 foi no Instituto Superior Técnico, no Museu de Geossciências, e neste primeiro workshop o desafio foi para refletir sobre as práticas da comunicação de ciência. E assim procurámos auscultar e discutir o que é que são as motivações para a comunicação de ciência, e aqui viu-se muito que, e aqui já há dados não só do Rethink Portugal, mas de todos os Rethinks, que a maioria dos comunicadores de ciência tem como objetivo informar, embora alguns também sinalizem objetivos como aproximar ou educar sobre o processo científico, portanto uma educação mais para o espírito crítico, mas menos se vê no papel de alguém que tem que estar a recolher opiniões para informar os decisores, por exemplo. Em termos das audiências também se verifica que as audiências desejadas são muito diversas. Em Portugal, na Holanda e no Reino Unido há uma preponderância para audiências de escolas, o que não acontece tanto noutros países, e as estratégias digitais também são variadas, estando os comunicadores presentes em múltiplas plataformas, e utilizando muitos formatos, apesar de se notar um privilégio pelo formato escrito, em detrimento de outros. E depois, em termos de barreiras, também foi interessante verificar que aquilo que nos vimos apontando como dificuldades em Portugal também se vê em outros países, a questão do tempo surge em primeira linha em todas estas discussões, a questão da escassez de recursos, e em termos do digital, o facto do ambiente digital ser complexo, ou de não ser fácil manter de facto o diálogo com a audiência, e de certa forma ser mais difícil manter uma conexão com a audiência nos formatos da comunicação digital. O segundo workshop deste projeto já aconteceu em tempo de confinamento, em termos de pandemia, portanto nós já não conseguimos fazer o workshop presidencial, fizemos o workshop por zoom, e o workshop na realidade, apesar de ser só um, e é chamado workshop dois, teve dois momentos, foi dividido em duas partes, uma primeira parte onde tentámos discutir e tentar perceber como é que as pessoas como é que as pessoas tomam decisões quando precisam de informação científica e que implicações é que isso pode ter. E só aqui para vos dar um pequeno exemplo, portanto este foi o modelo que nós usámos, é o modelo do sense making, portanto fazer sentido, e aqui a ideia é que qualquer pessoa que precise de tomar uma decisão e que precise de informação baseada, neste caso, relacionada à consciência, sente uma lacuna, e no caso, e nós usámos aqui o exemplo do Covid-19 para olhar para esta questão, houve entrevistas a várias pessoas nos diferentes países, e portanto o que se verificava é que estas lacunas tinham a ver com incertezas, com a informação sobre o vírus, portanto estas foram entrevistas feitas em maio de 2020, no fim do primeiro confinamento, incertezas sobre o vírus e ambiguidades sobre o que se deve fazer. E que as pessoas sentiam que estas incertezas e ambiguidades vinham de haver demasiada informação, ou informação contraditória, ou até de interagirem com o outro, de não saberem o que fazer com essa interação. E depois o que as entrevistas mostram é que a forma como as pessoas fazem para ultrapassar estas lacunas tem muito a ver com a sua situação pessoal, o facto de serem ou não população de risco, se têm familiares que trabalham em áreas médicas ou em áreas científicas, o que é que acontece aos amigos e familiares, e por outro lado que as pontes que fazem para conseguir ultrapassar estas lacunas, para decidir que decisão tomar, o que fazer, têm mais a ver com a sua visão do mundo e aquilo que já acreditam e confiam nas instituições. Quanto? Oito. Faltam oito ou passaram oito? Passaram oito. Obrigada, Liliana. E também com as emoções. E portanto, e tudo isto, eu vou abreviar aqui um bocadinho, contribui para os resultados, para a decisão de agir ou não agir, ficar em casa, obedecer ou não obedecer, mas a quantidade de coisas para além da informação que têm a ver com a forma como as pessoas tomam as decisões. E portanto, aqui o desafio da discussão do grupo foi pensar, então, que implicações é que isto tem para a forma como nós comunicamos ciência. A segunda parte do workshop foi pensar que critérios de qualidade é que poderiam existir para, na comunicação digital. E aqui tivemos mais a discutir que diferentes critérios existem e como é que eles podem ser agrupados. E isto também é informado por um estudo mais vasto com inquéritos, em que basicamente se encontram cinco tipos de critérios de qualidade, alguns mais específicos para os meios digitais, mas depois mesmo, o que se verifica é que há muita heterogeneidade nesta definição de critérios, pessoas diferentes acham coisas diferentes, portanto é muito difícil chegar a consenso sobre o que é que podem ser critérios de qualidade, dependem também muito do contexto, e depois também muita dispersão na forma como esses critérios poderiam ser implementados. Se seria uma intervenção direta, um incentivo, uma autorregulação, e qual o nível de formalidade desta promoção de qualidade. Eu queria só aqui, então, apontar para o site do Rethink, onde os documentos com os resultados que já foram obtidos estão disponíveis, e portanto já há vários relatórios de todos estes resultados. E só terminar para vos dizer que de facto nós estamos agora, o próximo workshop será para começar a discutir instrumentos de formação de comunicadores de ciência, como é que nós podemos trazer mais reflexão sobre aquilo que fazemos, o porquê fazemos, o para quem fazemos, o como fazemos e com que qualidade na própria formação de comunicação de ciência, e vai ser esse o objetivo do próximo workshop. Só para terminar, dizer que o nosso balanço desta participação tem sido muito positivo, e que vale a pena perceber que muitos dos desafios, das considerações que vamos fazendo, também aqui na Saicom e noutros fora, também se verificam noutros países. E também por aqui. Obrigada, Ana. Se me permite uma brincadeira, eu sei que 2020 não conta, mas novembro de 2021 ainda não aconteceu. Enganaram? Enganei-me, foi. Peço desculpa. Não sei. Eu disse 2020 de facto. Mas eu disse 2021? Ou escrevi só? Estava escrito no PowerPoint, está escrito novembro de 2021. É por um mês à frente, já a pensar. Não, não, eu acho que nós sabemos, este ano não conta, portanto, mais uma alavança logo. Obrigada, Elça. Peço desculpa. Não, obrigada. Eu vou lembrando só os participantes que queiram colocar questões que usem a funcionalidade do Q&A, está bem? Não o chat, porque as perguntas colocadas no chat podem não vir a ser colocadas aos oradores, e que também podem ir votando, entretanto, em questões que já estejam colocadas, porque quanto mais votos tiverem, mais probabilidade têm de vir a ser respondidas. passamos então agora à Sara Anjos para fazer a sua apresentação, também olhar para os comunicadores de ciência, mas numa área mais específica de ciência, não é? Vai olhar para a questão dos comunicadores em astronomia. Portanto, obrigada, Sara. Pode começar a fazer a sua partilha. Peço-lhe que liga o microfone. Sara, tem que estar primeiro na vista de leitura. Exato. Desculpem. Tinha um problema aqui, não tinha o microfone ligado, mas agora parece que sim. Queria só perguntar se estão a ver a apresentação. Sim. Sim. Ok, dá para ver. Boa tarde a todos. O meu nome é Sara Anjos, eu sou astrónoma de formação, mas trabalho há muito tempo, em projetos de comunicação e educação informal de ciência, principalmente com o núcleo. Estou também a fazer uma investigação ao nível de doutoramento conjuntamente na Universidade de Leiden e na Universidade do Minho, supervisionada por Pedro Russo e Anabela Carvalho, centrando-se na literacia científica crítica. Hoje proponho apresentar os resultados de um artigo que foi publicado numa edição especial justamente da Rethink, que ouvimos agora há pouco da Gcom, no mês passado, e este artigo centra-se em comunidades da prática em comunicação de ciência. Nós todos aqui estamos cientes de que os comunicadores de ciência são atores-chaves para estabelecer ligações entre os diferentes campos da ciência, a sociedade em geral, e os comunicadores de ciência querem tornar a ciência compreensível, apelativa, próxima das pessoas, e quem comunica ciência pode acumular diferentes papéis. Podem ser cientistas, podem ser educadores informais de ciência, bloggers, youtubers, jornalistas de ciência, temos visto aqui muitas pessoas que comunicam ciência, e que assumem diferentes papéis. E é frequente também os comunicadores de ciência organizarem-se em redes de partilha de conhecimentos com um objetivo comum, não é? E vários estudos centram-se na participação dos cientistas na comunicação de ciência, só que contudo a investigação que se centra nos papéis dos comunicadores das comunidades da prática é escassa, o que significa que a contribuição para a relação ciência-sociedade destes grupos sociais tem sido negligenciada. Além disso, como já foi aqui também dito, parece haver uma certa distância entre a prática da comunicação de ciência e a investigação académica em comunicação de ciência. Por um lado, o que nós encontramos é que parece que a investigação em comunicação de ciência é muito normativa e que parece estar a negligenciar também as reflexões, os conhecimentos que os comunicadores de ciência desenvolvem na sua prática. E por outro lado, o que nós encontramos é que a investigação em comunicação de ciência é vista também como muito pouco útil para os educadores de ciência. Portanto, existem evidências de que quando ocorre a colaboração entre a investigação e a prática, múltiplos benefícios são obtidos e assim o que nós hoje queremos também oferecer é contribuições e o que este artigo também procurou foi trazer contribuições para estas lacunas que encontramos. Por um lado, a lacuna na falta de transferência de conhecimentos entre teoria e prática, por outro, a falta de investigação sobre os próprios profissionais de comunicação de ciência. Nesta aposentação, vamos analisar as perspectivas de uma comunidade específica da prática, que é a comunidade de comunicação de astronomia. Escolhemos esta foto de grupo da CAP, da Communicating Astronomy of the Public Conference, de 2018, justamente para ilustrar que o que fizemos foi como tirar uma fotografia da comunidade num dado momento. Uma vez que as comunidades são, por natureza, estruturas orgânicas, dinâmicas, nós não estávamos à espera de encontrar verdades de formas únicas de atuar face a contextos cada vez mais complexos de relação entre a ciência e o público. Contudo, nós conseguimos observar tendências, formas de ver, práticas comuns que vamos agora destacarem. Então, o que é que fizemos? Fomos à conferência CAP, Communicating Astronomy of the Public, onde uma boa parte da comunidade estava reunida e quisemos analisar as percepções, as práticas, as preocupações dos comunicadores de astronomia e especificamente que tipo de engagement com o público é que esta comunidade procura, como é que estes profissionais concebem os seus públicos, que impactos é que esperam ter no público e como é que se apropiam da investigação e comunicação de ciência nas suas práticas. Que metodologias é que utilizamos? Utilizamos a observação participante, realizamos também um conjunto de entrevistas semi-estruturadas, além disso também usamos outras fontes de dado, análise documental, um em diário de campo, que permitiu complementar a informação que obtivemos nas entrevistas. Como disse antes, embora admitamos que as comunidades da prática são variadas, são compostas por pessoas muito diferentes, apercebemos de determinadas ideias, perspetivas que eram recorrentes nas entrevistas. Relativamente às entrevistas, os nossos objetivos, as perguntas e os temas relativos às entrevistas que estão aqui, e depois de analisarmos através do software RQDA e também através da análise de conteúdo, conseguimos perceber três temas principais. O público, que vamos analisar a seguir e vou falar um bocadinho sobre isso, as principais preocupações para o public engagement, para o envolvimento do público com ciência, e as práticas para o engagement. Então, relativamente ao público, o que é que nós percebemos? Que esta comunidade considera que o público está emocionalmente ligado à astronomia, que, portanto, a astronomia oferece imagens magistrais, aborda questões de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos, se estamos sozinhos, portanto, há alguma magia, algum romance associado à astronomia, porque nós até desejamos, quando vemos uma estrela cadente, formulamos desejos, e, portanto, o público é visto como estando emocionalmente ligado. E qual é a resposta da comunidade relativamente a isso? Portanto, isto pode ser utilizado para storytelling, isto também pode ser utilizado para atrair para as áreas de ciências e outras áreas STEM, não é? Portanto, mas, além do público estar emocionalmente, apesar do público estar emocionalmente ligado à astronomia, parece que o público tem falta de conhecimento e tem muitos preconceitos e estereótipos, conceitos errados relativamente à astronomia, portanto, os comunicadores de esta comunidade considera que o público acha que a ciência é difícil, que é apenas para pessoas especiais, os entrevistados, inclusive, até referiram que há alguns problemas relativamente a condições étnicas, socioeconómicas, de género, verificaram que há realmente problemas de género, e, portanto, apesar de os entrevistados considerarem que a astronomia é muito inclusiva, é adequada para todos, apercebem-se que, de facto, existem alguns estereótipos associados à ciência e à astronomia em particular. Outra coisa, outra visão do público é que o público pode influenciar as políticas de ciência, vários entrevistados reconheceram que o apoio do público é essencial, sobretudo, para o financiamento de ciência, mas, apesar disso, nós não encontramos nas entrevistas considerações de que nos levassem a pensar que o público devia ser participante na governação de ciência, portanto, mesmo nos discursos dos profissionais que exercem a sua profissão aqui na Europa, onde há muitos discursos ligados a, e até projetos ligados a Science with and for society, nós não encontramos ideias de que, realmente, as pessoas deviam participar na governação de ciência. Portanto, a comunidade tende a assumir que as pessoas têm o direito de saber onde o seu dinheiro, os seus impostos estão a ser gastos, de saber quais os produtos, as aplicações para a sociedade, do investimento, mas é até onde vai as opiniões sobre a governação científica e democratização. Os comunicadores de ciência veem-se como facilitadores da ciência, têm as metodologias certas, os instrumentos certos para levar a ciência ao público. Algumas práticas para o engagement podemos ver aqui, aumentar o interesse, falar sobre o processo de construção de conhecimento, sensibilizar para as práticas e restrições de ciência, demonstrar as aplicações da ciência na vida dos cidadãos, a ligação entre a astronomia e outras áreas de conhecimento e de entretenimento, nomeadamente com a arte, com a história, etc. As contribuições da astronomia para resolver problemas da sociedade, como as alterações climáticas, entre outras. Pensamento crítico para avaliar a fiabilidade das afirmações científicas. Portanto, nós notamos que as práticas desta comunidade são úteis para a construção de uma literacia científica crítica e são práticas que vale a pena analisar. Principais preocupações para o engagement que nós notamos é que os comunicadores de astronomia consideram que a ciência na escola não é dada de forma muito entusiasmante, portanto, as pessoas não têm muita vontade de estudar ciência e, portanto, isso reflete-se também nas carreiras, nas áreas de ciência, na diferença de género isto ainda é mais marcante para as meninas e os mídias parecem ser também uma preocupação. Por isso, os comunicadores de ciência procuram muitas, esta comunidade procura entrar em parceria com projetos educativos, também com os mídias para comentar algumas destas preocupações que têm. Notamos relativamente à presença de comunicação, de investigação em comunicação de ciência. Notamos, ou tivemos a observar o livro de atas, o explicíduo em Facebook e reparamos que, de facto, a maior parte, muitos dos não tinham sequer referências e apenas 16% tinham pelo menos uma referência académica em investigação ou a investigação em comunicação de ciência ou em educação de ciência. Portanto, só para concluir, a comunidade está a descobrir ainda diferentes formas de se relacionar com os seus públicos. Parece que o público tem ainda um único papel, o de recipiente de ciência. A escola e a comunicação social são fontes de conceitos errados e há uma influência limitada da investigação em comunicação de ciência na comunidade. Nós entendemos que é necessário uma formação adicional em comunicação de ciência, sobretudo em investigação, porque muitas das preocupações que esta comunidade tem são também preocupações que a investigação em comunicação de ciência se tem diversado, como a igualdade de género, a investigação na inclusão e outros problemas, as alterações climáticas. e, portanto, como a maior parte desta comunidade tem formação em ciência, uma formação adicional em comunicação de ciência seria importante para comatar também o fosso entre a investigação e comunicação de ciência e os comunicadores da astronomia. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Vamos continuar com as nossas comunicações. Passamos agora para a Joana Silva, também para nos apresentar alguns resultados de um estudo internacional sobre os comunicadores de ciência. Olá, Joana. Pode, quando quiser, partilhar a sua tela. Vou só relembrando, enquanto a Joana faz isso, que os participantes podem colocar as suas questões na funcionalidade do Q&A, que depois serão respondidas na segunda parte desta sessão. Posso só confirmar que conseguem ouvir-me e conseguem ver o... conseguimos ver a sua comunicação. Se quiser passar um slide só para ver se está a funcionar, sim, está a funcionar perfeitamente. Vou começar, então. Olá a todos, mais uma vez. O meu nome é Joana, sou estudante do segundo ano de mestrado em Ensino e Divulgação das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e hoje venho partilhar convosco um pouco do trabalho que eu tenho vindo a realizar no último ano como parte da minha dissertação e também partilhar alguns resultados que já obtivemos neste estudo. Eu vou começar com uma pequena introdução, não vou amassar ninguém com definições de comunicação de ciência, no entanto, gostava de referir que neste trabalho comunicadores de ciência são todos aqueles que comunicam ciência com um ênfase específico naqueles que comunicam para um público leigo. Claro, não significa que cientistas não possam fazer parte desse público desde que sejam de uma área fora daquela que está a ser comunicada. sabemos também que a comunicação de ciência está aqui nesta interface entre a ciência e a sociedade e por isso está numa posição muito privilegiada mas também de muita responsabilidade. Nós sabemos todos que with great power comes great responsibility e a comunicação de ciência quando bem feita é uma ferramenta muito poderosa para informar o público do que está a ser feito na ciência e principalmente para informar o público de como é que isto vai afetar a sua vida como é que se vai refletir no seu dia a dia. É também uma ferramenta muito importante para moldar atitudes relativamente à ciência e aos cientistas e ainda para tentar aumentar a cultura científica de Portugal e do mundo para que a ciência possa prosperar. Esta questão da cultura científica é particularmente interessante neste momento neste clima de desconfiança que nós vivemos vemos as pseudociências a ganhar apoiantes vemos movimentos anti-máscara anti-vacina anti-ação climática e portanto no combate contra estas fake news estas teorias da conspiração que podem ter impactos terríveis por exemplo na saúde pública uma comunicação de ciência clara transparente e eficiente é extremamente importante. Relativamente à inovação social neste trabalho inovações sociais são tomadas como novas ideias ou então ideias existentes aplicadas em novos conceitos que conseguem abenar sistemas sociais existentes para resolver problemas sociais e no fundo dando mais poder às pessoas e fazendo com que a sociedade tenha mais capacidade de agir face aos problemas sendo que o grande objetivo da inovação social é uma mudança sistémica ou seja mudar a forma como as coisas são feitas e a forma como a sociedade funciona. As inovações sociais nascem então de novas formas de pensar e são manifestadas através de mudanças em atitudes comportamentos e percepções e quem leva a cabo estas inovações sociais são os inovadores sociais também social entrepreneurs aqui incluídos num grupo mais abrangente chamado líderes de mudança os líderes de mudança podem ser indivíduos movimentos ou organizações que são capazes de identificar estes tais problemas sociais dar soluções ao mesmo tempo que são capazes de ganhar o apoio e a paixão e a determinação da sociedade para que realmente esta solução seja implementada e o problema seja resolvido. A nossa curiosidade estava então sendo que os comunicadores de ciências são esta ligação entre a sociedade e a ciência e a ciência e a sociedade qual seria o papel deles na inovação social e se eles teriam então um papel como líderes de mudança. O nosso problema de investigação é então verificar se os comunicadores de ciência capazes de promover inovações sociais têm de ter um perfil específico como líderes de mudança e se sim identificar quais é que são essas características. Para isso desenvolvemos um estudo DELFI com um painel internacional de especialistas em comunicação de ciência para quem não conhece a metodologia DELFI basicamente é uma série de questionários num painel de especialistas que não se conhecem ou não sabem quem é que está no painel com o objetivo de chegarem a um consenso num determinado tópico. No nosso painel os especialistas tinham que ter obviamente conhecimento e experiência em comunicação de ciência um doutoramento há mais de cinco anos e foram identificados através de papers de research papers em comunicação de ciência ou através de suas posições como professores em cursos de comunicação de ciência. Ao contrário do DELFI tradicional optamos por não ter a primeira ronda com uma pergunta aberta mas sim já uma lista de características previamente identificadas através de uma revisão de literatura nas características de comunicadores de ciência e líderes de mudança. Foram contactados cerca de 60 especialistas sendo que 19 aceitaram participar no estudo foram contactados com uma carta de convite e uma declaração de consentimento informado temos especialistas portugueses australianos e até do Canadá sendo que a amostra estava dentro dos possíveis mais ou menos equilibrada em termos de género. Os questionários o primeiro questionário foi constituído por uma secção sociodemográfica e então depois esta tal lista de características para os especialistas avaliarem sendo que o segundo questionário foi só constituído por essa lista de características onde os especialistas eram convidados a dizer se concordavam plenamente numa escala de 5 pontos ou concordavam plenamente ou discordavam plenamente com os itens apresentados. No final da segunda ronda já tínhamos chegado a consenso em 32 dos 60 itens sendo que o consenso era em termos de concordarem ou discordarem com o item que era apresentado. Trago aqui alguns exemplos dos itens que rapidamente chegaram rapidamente na primeira para a segunda ronda chegaram a consenso. Temos ser criativo ser honesto ser capaz de se adaptar às audiências e aos ambientes concordam todos que é importante num comunicador de ciência para promover inovação social no entanto também rapidamente concordaram que um comunicador de ciência não precisava de estar numa posição de autoridade nem necessaria de estar ser controlador das pessoas para conseguir ter um impacto social. São ainda resultados preliminares temos uma terceira ronda para avaliar para ver se conseguimos chegar a mais algum consenso nos outros 28 itens no entanto é curioso ver que alguns destes a maior parte destas características que chegaram com o centro pela positiva já são características comuns a líderes de mudança e a comunicadores de ciência o que talvez nos diga que os comunicadores de ciência já têm um papel como líderes de mudança mas até agora nunca lhes foi dado esse crédito por assim dizer e é também importante notar que as características que não fazem parte ainda da literatura em características de um comunicador de ciência eficaz que são identificados aqui podem vir a ser importantes de incluir e de cultivar em possíveis cursos de comunicação de ciência para que a comunicação de ciência possa então ter um impacto social e dar à sociedade aquilo que a sociedade precisa e penso que é tudo da minha parte muito obrigado não estamos a ouvir se calhar acho que podemos então avançar para o Manuel e ver se a Elsa entretanto consegue resolver o problema ok ok claro que sim vou fazer a partilha então e faço a sua pergunta típica estão a ver bem Liliara está tudo ok certo? está a saber sim podes prosseguir ora bom tarde a todos o meu nome é Manuel Valença eu venho aqui apresentar os resultados do meu doutoramento que irá concluir em breve pelo menos assim espero então agora na parte tendo já os resultados analisados e obtidos estou na parte de escrever que é algo que parece que nunca acaba que a gente dizia isso antes eu não acreditava mas é verdade parece uma travessia do deserto portanto o que eu vou estudar é uma comunidade portuguesa e é a identidade profissional e os perfis tipo dos profissionais de comunicação de ciência vou começar por falar sobre o que é a identidade profissional e quem são estes profissionais algumas coisas eu vou ter que avançar porque são muitos pontos mas todos para discutirmos isso se quiserem fazer perguntas obviamente tem que referir a orientação do meu doutoramento com a professora Marta Entradas como orientadora principal o professor Martín Bauer na London School of Economics e a professora Maria Eduarda Gonçalves no Bisqueteia pronto a identidade profissional não é algo novo está existindo extensos estudos há décadas na sociologia na psicologia social que abordam a identidade profissional o que é que nós queremos aqui como argumento e que trazemos para este estudo o que é que nos estudos nos indicam que a identidade seja ela profissional ou não mas quanto mais eu a assumir quanto mais ela for importante para mim sendo um conceito fluido de identidade e não vamos entrar por aí o que nós vemos é que a essa maior identidade está correspondente o maior compromisso para com essa identidade ou a maior frequência de comportamentos associados ou seja se a minha identidade desportiva como portista por exemplo que eu recomendaria a todos se essa for muito importante para mim eu vou mais vezes ao estádio ou vou ser sócia vou comprar mais objetos do clube por exemplo ou religiosa vou mais vezes à missa portanto vemos como uma relação entre a identidade e vemos os comportamentos associados a essa identidade transpondo isto para a comunicação de ciência porque é que isto pode ser importante porque quanto maior quanto mais eu assumir esta identidade profissional de comunicação de ciência eu poderei obter os frutos eu ou a área neste caso de obter uma maior frequência das práticas de desenvolvimento profissional e o maior compromisso ou o maior sentido de compromisso para com esta área por parte do profissional portanto muito rapidamente quais foram os objetivos nós não conhecemos eu não vou por aqui a referir este leque que existe em termos de como a Sara há pouco referiu e outros ao longo dos dois dias de congresso também já fomos abordando isto nós não conhecemos os níveis de identidade profissional destes profissionais passe este profissionais de comunicação de ciência portanto o objetivo era operacionalizar o conceito como é que o podíamos medir e quais são os fatores que influenciavam porque conhecendo isso nós poderemos obter alguma relevância já vamos a isso a seguir como segundo ponto nós não conhecemos heterogeneidade falamos muito dela mas não a conhecemos e nós gostávamos de perceber aqui destes profissionais qual é a relação que eles estabelecem com a comunicação de ciência portanto novamente queríamos perceber como é que fazemos esta segmentação e se ela existir se for diferente e não for apenas um tipo que características é que tem cada um destes tipos profissionais portanto quem é que nós estudámos aqui quando falámos de profissionais de comunicação de ciência o processo de comunicação de ciência utilizei estes termos propositadamente porque é um vasto grupo se nós dividirmos isto num quadro num eixo dois por dois quando falámos de comunicadores de ciência podemos falar de pessoas que ou investigam ou a praticam ou ambos simultaneamente mas colocando neste simplificado neste binário o que nós vamos por aqui e depois émos do lado esquerdo amadores e profissionais e podemos também discutir isto a seguir o conceito de amador é um conceito que traz alguma negatividade associada a ela mas não tem que o ser e aqui novamente nós não temos questões de qualidade aqui colocadas mas este estudo focou-se no canto inferior esquerdo ou seja nos praticantes de comunicação de ciência profissionais que foram definidos pelo tipo de função e pelo tipo de organização onde eles estão ok pondo isto mais claramente isto é uma dificuldade porque nós não temos nenhuma listagem oficial de quem são os comunicadores não há uma lista que eu diga por favor indique-me ou uma base de dados quem são os profissionais que aqui estão para eu poder contactar e obter uma amostra probabilística isto não é possível não ela não existe portanto nós temos que fazer ir através das organizações apesar de ser uma amostragem não probabilística tínhamos um grande objetivo de obter a representatividade senão isto não funcionaria portanto fizemos uma combinação de amostragem por congumulados e multifásica este nome complexo vai dizer o quê nós pegamos em clusters de organizações selecionamos algumas organizações e depois dentro de elas fomos contactar alguns profissionais nessas organizações selecionadas como é que isso funcionou portanto nós fomos para organizações mais ligadas à investigação fizemos uma amostragem nacional em termos de institutos de investigação organizações de ensino superior universidades faculdades e para aí fora e clusters de organização ligados à divulgação científica museus de história e ciência natural aquários planetários centros de ciência viva e em cada um deles fomos contactar nós não definimos previamente o que é porque seria muito difícil ou novamente ainda há pouco tempo tivemos que ver sobre isso e se foram são dezenas de páginas só sobre este ponto tentar definir o que é um profissional de comunicação de ciência nós fomos aos gabinetes neste caso aos profissionais das unidades de comunicação portanto seria se a organização contratou e tem pessoas aqui e nós fomos contactá-los e no caso das organizações de divulgação científica nós fomos para profissionais tanto na parte da comunicação como nas unidades de educação portanto tipicamente os monitores os guias as pessoas no desenvolvimento das posições e para aí fora nós tivemos enviamos a questionar não vou aborrecer os ouvidos com esta parte de como é que isso funcionou tivemos 231 respostas completas e validadas que o valor estimado novamente podemos depois porque é que estimas este valor podem me perguntar se quiserem a seguir obtemos uma taxa de mais ou aproximadamente 46% de resposta pronto primeiro objetivo se ainda se lembrarem nós queríamos operacionalizar o conceito de identidade profissional e perceber quais são os fatores nós utilizámos uma abordagem em que nós criámos o conceito operacionalizámos o conceito de identidade profissional e fomos trabalhar com fatores de natureza individual ou seja ao sujeito ao indivíduo e ao indivíduo sobre fatores de natureza contextual como é que ele trabalhava como é que era quais as funções e por aí fora requerando toda a parte estatística que está envolvida aqui nós vemos uma análise de regressão linear múltipla onde nós tínhamos a variável então seria a identidade profissional imaginemos como um valor final e o que é que contribui para que o indivíduo tenha maior identidade profissional que era algo que nós mencionámos como vimos no início e o que nós vemos aqui é um grande papel estas são todas as que estão aqui presentes contribuem significativamente as que estão acima contribuem mais eu dividi em duas cores que eu espero que seja o azul e o verde eu sendo daltónico confundo-me sempre nisto mas o azul ou o que for parecido com o azul aqui neste caso serão fatores individuais e o outro serão fatores organizacionais o que nós vemos é o contexto é muito importante para influenciar e para levar a pessoa a crescer neste sentido de obter uma maior identidade profissional e o compromisso com a organização é algo que influencia muito o comunicador neste caso a vestir a camisola vamos por assim em termos mais numa metáfora a sua camisola de comunicador de ciência profissional e nós vemos noutros vemos também nos individuais vemos algo que não seria de estranhar como a ligação à investigação ou seja se eu consulto se eu considero a investigação relevante se eu vou consultar isso vai contribuir para este meu sentido ou se eu tenho uma educação formal se eu frequentei um dos mestrados ou frequentei um doutoramento ligado a estas áreas mais rapidamente eu vou crescer ou evoluir neste sentido desenvolver uma entidade profissional ligada a isto mas novamente também temos aqui por exemplo a motivação potencial das funções se as minhas funções se eu tenho autonomia dentro da minha organização se eu sou capaz de implementar projetos de que eu gosto ou de quais eu consigo começar de início ao fim isto também vai contribuir para a minha identidade isto não responde a tudo porque nós queríamos depois perceber os perfis tipos como é que operacionalizávamos isto eu estou a passar por cima de muitos pontos que foram aqui feitos mas também é natural tipicamente os alunos de outramente querem contar tudo o que fizeram porque parece que não fizeram nada quando aparecem estes resultados o que é que nós fizemos? fizemos uma análise de classes latentes para operacionalizar ou seja como é que estes profissionais se relacionam com a comunicação de ciência nem todos são iguais era a nossa hipótese e que foi isso que nós conseguimos acho eu comprovar nós operacionalizávamos isto através de algumas variáveis eu não vou aqui discriminar mas vão desde as aspirações de profissionalização destes profissionais vão aos papéis que eles gostariam de desempenhar ou consideram ideais dentro de uma organização o que é que nós tivemos que fazer? tivemos que selecionar o modelo porque quando fazemos segmentação mesmo isto não sendo de clusters a técnica é parecida com essa 8 minutos então faltam-me 2 é isso Liliana? é isso então vou avançar portanto nós tivemos que selecionar o modelo caracterizá-lo e validá-lo porque o que é que isso significa quando fazemos segmentação temos sempre resultado não existe um não resultado quando se faz segmentação pode não ser o melhor modelo ou o que se adapta à realidade nós encontramos 4 classes eu só vou mostrar este slide depois passo 2 à frente para conseguirmos chegar aos últimos que são realmente à relevância eu só mostro este slide porque o que nós vemos é que cada uma destas classes possui nestes pontos possui um diferente perfil e daí é que surgem 4 classes distintas eles nem todos são iguais e são esta combinação de como cada um destes grupos destes tipos profissionais se relacionam com uma das etapas fizemos uma realização seguinte fizemos uma análise de descaminamento múltipla para perceber que outras variáveis é que estariam envolvidas aqui nisto e depois fizemos uma análise uma validação por entrevista fizemos 33 entrevistas porque depois as pessoas responderam ao questionário nós sabíamos que tipo de classe é que eles correspondiam e fomos entrevistar diretamente essas pessoas com o mesmo tipo de guião para obtermos alguma validação do modelo e o modelo foi foi validado ao longo dessas entrevistas todas e portanto muito resumidamente nós encontramos 4 perfis de tipos distintos estas porcentagens são as que estão dentro da nossa amostra eu não posso assumir isto com uma certa atividade nacional porque a classe a amortagem não é probabilística mas mostra-nos que as distribuições entre eles quando resumidamente nós temos o pragmático o executor o defensor e o missionário nós podemos depois abordar um bocadinho mais se quiserem isto o tempo está a acabar o defensor tipicamente serão aqueles que estão aqui na conferência são pessoas que estão vestem a camisola da Comunicadora de Ciência que vão a atividades de desenvolvimento profissional e que considera e vai ligar à Comunicadora de Ciência uma profissão o missionário será também portanto o que eu diria que estariam mais nesta conferência sem sabendo isto não tem nada em pico obviamente seriam o defensor e o missionário o missionário é aquele não abordando a profissão de Comunicadora de Ciência não dizendo que é a profissão dele porque está muito provavelmente ligado a áreas científicas ou outros tipos de áreas assume o seu papel como muito importante porque é que isto é relevante porque pode ajudar as organizações na distinção ou seja e começamos a falar quando falamos a colocar nomes e tipologias a estes profissionais pode ajudar as organizações no seu desenvolvimento profissional e no recrutamento muito obrigado pela atenção e fico por aqui desculpa Liana desculpa Elsa por ter demorado mais uns minutos obrigado obrigada obrigada Manuel pela apresentação eu peço desculpa pelas minhas dificuldades técnicas mas usando a técnica infalível do desliga e volta a entrar isto entrou perfeitamente podia pedir aos oradores que ligassem agora as câmaras para o debate para as questões obrigada a todos pelas apresentações entretanto lembro aos participantes que podem ir colocando as questões na funcionalidade do Q&A e que existe uma sondagem para votar sobre o melhor apresentador desta sessão e portanto agora olhando então para as questões que nos foram colocadas temos aqui já algumas antes de entrarmos nessas questões e porque houve aqui um painel bastante diversificado sobre estas questões comparando o que a Sara fez com os restantes eu acho que os restantes não foram por comunidades específicas portanto tentaram ser abrangente na questão das diferentes comunidades científicas que abordaram eu pergunto-vos se não acham que a comunidade científica é importante nestas questões ou se estão a tentar perceber se de facto existe se calhar pergunto ao Manuel se ele acha que há mais missionários no STEM do que nas ciências sociais ou se isso é uma preocupação que têm neste estudo ou se isto ainda não está a ser analisado não a ideia aqui é um bocadinho ou seja foi estabilido tivemos muito tempo e a parte das entrevistas foi tentar estabilizar este modelo ou seja perceber se isto realmente funcionaria assim porque em trabalhos de segmentação isso é sempre um grande problema porque o modelo dá-nos sempre algumas nós podíamos escolher se eu escolhesse o output do modelo de decisão de solução de três eu escolhesse o modelo de três classes e teria a alterar completamente o raciocínio mas nós não cruzámos isto ou seja eu fui para outras atividades e o que nós vemos é só um desses profissionais dentro da STEM e dentro pelo que eu percebi a pergunta era se as pessoas estão ligadas a mais ciências sociais nós temos cientistas aqui que trabalham nessas áreas se estes perfis podem estar podem também responder a diferentes áreas científicas ou nesse sentido a diferentes áreas de atuação não é? pronto não conseguimos responder isso porque foi algo que nós não fomos por aí ou seja sim 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 ou seja nós fomos instituições fomos a todas ou seja universidades e universidades por tipo ou faculdades por tipo ou institutos por tipo foi para tudo foi para todo este tipo de profissão não é essa distinção e a distinção entre defensor e missionário exatamente qual é? é que fiquei um bocadinho na dúvida não sei se a dúvida persiste nos participantes também deve ter ficado porque obviamente eu poderia ter posto uma série uma lista imensa de características que são só as significativas porque a ideia aqui era preciso quais é que são realmente as distinções mas tipicamente aquilo era uma eu acho que o que eu pus ali era uma frase para pintar um quadro o missionário aqui tipicamente dando-lhe um exemplo de hipótese vamos imaginar um cientista que está dentro de sua organização teve muito tempo há um perfil que até estava relacionado com o nosso orador adotente que o Sarah Davis que era a Maya Orst que fez isto para os cientistas que comunicam em público ele falava sobre os guardiões da ciência e aqui este missionário é um bocadinho desse é um cientista que já está já está ao meio ou no topo de uma carreira científica e que desenvolve algum trabalho científico e se liga muito à área de comunicação dentro da sua organização ou vai coordenar uma área de comunicação de ciência da organização ou não e o papel de o Sarah é não é como não é o de profissão ele não quer que comunicar com paz ou elevar o estatuto da profissão de comunicação de ciência ele quer alterar comportamentos quer criar estratégias para levar as pessoas da sociedade a melhorarem o tipo de comportamentos ou a awareness sobre algum tipo ou uma doença ou uma atividade ou astronomia por exemplo como a Sarah tinha certeza que devia ter portanto não é não é um funcionário entre aspas de um gabinete de comunicação não é? é um investigador daquele centro de investigação que assume um papel por... pode ser pode ser só que eu não estes perfis não... sim sim não são estritos não é claro não são estritos e não tem a ver com a qualidade nenhum deles um tem menor qualidade do seu trabalho e o outro não está a relação a isso estava a falar mais até na questão da... portanto do vínculo ao gabinete de comunicação se calhar o defensor terá um vínculo e o outro não, não é? ok não sei se a Ana e a Joana têm alguma sobre estas questões não tem que ligar o micro ao Ana a gente não permite ver esses tipos de diferenças por área científica a única coisa onde podemos ver alguma coisa de área científica foram os inquéritos em que se procurou olhar para a comunicação de ciência nas áreas específicas das alterações climáticas ou da inteligência artificial aí sim mas em termos dos comunicadores de ciência por áreas científicas isso não tem ok muito bem então não sei se a Joana queria acrescentar alguma coisa não? pronto então vamos às perguntas dos nossos oradores não é? que perguntam para o Manuel como é que foi o processo escolha dos nomes dos perfis isto parece o nome daquelas daquelas nome das das investigações da PJ que eles também têm sempre assim uns nomes muito engraçados foi foi muito complexo foi obrigado pela pergunta Silvio foi muito complexo porque a ideia é tentar se calhar nem estar estabilizado podemos pensar mas achámos que este poderia ser até posso perguntar se acharem que faz sentido ou não para vocês porque a ideia era que o nome refletisse um bocadinho as características obviamente não será uma relação unívoca entre as duas coisas mas foi muito complicado para primeiro particularmente no pragmático e no executor para não dar a ideia de que o nome tivesse alguma sensação com menor qualidade de trabalho desenvolvido comparando com o defensor e com o missionário que não está relacionado o executor pode escolher um melhor trabalho do que um defensor isto não está aqui relacionado mas sim foi muito complexo e espero que tenham sido bons nomes que fiquem no ouvido e que refletam as características dos perfis tipo Manuel também perguntam se estes perfis que vocês encontraram são mutuamente exclusivos não eu não referi isso pois não esqueci disso não até porque o modelo de classe latente é um modelo probabilístico em que eu posso ter ou seja eu posso estar 70% num e 30% no outro mas depois nós fomos tentar analisar sobre esse modelo de discriminante múltiplo tentou perceber quais são as diferenças as variáveis que se estabelecem mais diferença entre elas estes são os pontos mas eu posso ter partes de um e do outro sim claro que sim para a Sara estão aqui a perguntar como ela estudou uma comunidade específica não é? se a Sara acha que esta distância que existe entre a prática e a teoria é mais marcada ou menos marcada na astronomia do que em outras áreas científicas esta distância que existe entre a prática da comunicação de ciência e a investigação e a comunicação de ciência está bem identificada de facto não é típico da astronomia de facto e até é engraçado pensar que a investigação e comunicação de ciência procura procura chegar a públicos diversificados e preocupa-se muito com o público mas há aqui um público que é a comunidade da prática que de certa forma tem sido um bocadinho a meu ver meagligenciada daí também termos estudado esta comunidade da prática específica porque nós entendemos que as comunidades da prática têm um papel muito importante no public engagement with science a forma como entendem os seus públicos a forma molda as suas práticas e as suas práticas são moldadas pela forma como entendem os seus públicos e se de facto se de facto há uma compreensão limitada acabam depois por ser muito normativos na forma como lidam e a comunicação de ciência a investigação e a comunicação de ciência pode abrir horizontes e também por outro lado parece-me que os comunicadores podem ser instrumentais até em colocar em prática muitas das investigações que se têm realizado e que são muito úteis e que infelizmente não têm chegado à comunidade da prática acho que conferências como esta permitem esta troca saudável entre as diferentes comunidades Obrigada Sara Agora é para a Ana Sanches uma pergunta sobre que metodologias é que utilizaram no WeThink qual é a mais valia dessas metodologias e se algum resultado a surpreendeu em relação ao que é o panorama mais internacional Obrigada pela pergunta Silvio se calhar vou começar pelas metodologias porque o Steve está aqui a perguntar das metodologias do workshop mas já agora para complementar a resposta com as outras metodologias portanto houve inquéritos comunicadores de ciência houve inquéritos a cientistas houve entrevistas a cidadãos comuns sobre o Covid-19 por exemplo e todos esses dados de todos houve também um estudo de Delphi com comunicadores para tentar chegar aos critérios de qualidade e toda essa informação é usada como base para a discussão dos workshops depois a vantagem do workshop é poder trazer poder trazer resultados resultados empíricos de investigação sobre comunicação de ciência e trazê-los à discussão de um grupo de comunicadores de ciência e daí poderem sair também novas reflexões que vão um bocadinho ao encontro do que a Sara estava a dizer esta necessidade de juntar os comunicadores de ciência as comunidades de práticas com quem está a investigar a comunicação de ciência e portanto a ideia do workshop é esta e a ideia é que o workshop seja feito exatamente da mesma forma nos sete rethinking spaces para depois tentar concluir no fundo consegue-se aqui mais todo um conjunto de resultados destes workshops algum resultado surpreendente eu penso que um resultado surpreendente que é um se calhar um não resultado foi o facto das discussões o nível das discussões a profundidade das discussões os temas que se levantam os resultados que saem nos vários rethinking spaces são muito parecidos portanto nós às vezes achamos que Portugal é diferente de todos os outros países e em muitas coisas seremos com certeza mas muitas das coisas são muito parecidas portanto as barreiras que se encontram as ambições que se têm as dificuldades as estratégias que se procuram são parecidas uma coisa que eu achei diferente não tanto dos workshops mas tanto mais da interação que vamos ter com os outros parceiros é que eu sinto que em Portugal a diferença esta lacuna entre a comunidade de práticas e quem está a fazer a investigação não é tão larga não é tão funda como noutros países onde eu sinto mesmo quase uma distintonia de quem é investigador e quem é em prática nem se conhecem eu não sei se é por nós temos uma comunidade mais jovem isso é por termos encontros como estes onde nós juntamos e sempre juntamos desde o princípio a prática e a investigação e muitas das pessoas que estão a fazer a investigação também começaram pela prática não sei se é por isso se tem a ver com o conjunto de pessoas com quem nós fomos discutindo mas essa é uma sensação que eu tenho sim Ana, para não perder o embalo como é que a melhoria da profissionalização poderá contribuir para a qualidade da atividade ou melhoria da definição de critérios em Portugal se no caso português ou no caso europeu encontraram evidências nesse sentido mas uma vez o projeto não foi à procura não festivo olhar para a profissionalização ou não dos comunicadores de ciência portanto não podemos ter evidências nenhumas nesse sentido se a profissionalização melhora a qualidade eu gosto de acreditar que sim portanto sim a minha resposta é sim claro que a profissionalização tem que melhorar a qualidade do trabalho por várias razões porque a profissionalização vem uma série de outras coisas vem a formação vem a estabilidade vem a definição de funções que às vezes também é uma dificuldade que os comunicadores de ciência sentem nos seus trabalhos que é têm que fazer a comunicação mas também a gestão e já agora porque é que não fazem também um bocadinho de logística e os eventos e portanto tudo um pouco portanto sim com certeza que a profissionalização só pode melhorar a qualidade e o que este projeto traz é esta ideia de que junto com esta profissionalização ou junto com esta vale a pena treinar também e vale a pena criar também espaços para a reflexão sobre aquilo que fazemos quem é que são de facto os públicos quais são as nossas motivações e se as nossas motivações são as que nós pensamos ou se temos outras motivações às vezes que não estão tão presentes quais são os resultados como é que avaliamos o impacto desses resultados mas portanto fazemos o trabalho de comunicação pensando naquilo que estamos a fazer e eu acho que é isto o objetivo também deste projeto Obrigada Obrigada Ana agora a pergunta é para a Joana Mónica Ribal pergunta quais são os objetivos de um líder de mudança e o que é que a Joana quer dizer quando refere que é preciso dar à sociedade aquilo que a sociedade precisa quem é que decide o que é que a sociedade precisa É assim as inovações sociais são um conceito bastante complexo mas no fundo as inovações sociais nascem de um sentido de descontentamento da população por exemplo há muito tempo atrás as mulheres não podiam votar e houve um grupo de pessoas que se juntou e lutou nesse sentido o ambientalismo é também um exemplo de um líder de mudança eu sei que o nome líder de mudança pode ser enganador porque sugere um indivíduo mas líder de mudança pode ser o feminismo pode ser o ambientalismo e todos esses movimentos que tentam resolver problemas sociais são líder de mudança ou seja o objetivo de um líder de mudança é fazer mudar a sociedade e mudar os sistemas no caso dos votos das mulheres houve mudanças nas políticas para que pudessem votar no ambientalismo quer-se mudança nas políticas para que haja ação climática etc e mesmo na ciência nós temos pequenas invenções e pequenos desenvolvimentos que são inovações sociais por elas mesmas por exemplo o desenvolvimento da pílula foi um passo enorme no que toca ao controle que as mulheres têm sobre a sua saúde reprodutiva ou seja esse pequeno desenvolvimento da ciência é uma inovação social portanto eu não sei se pode dizer quais são os objetivos dos líderes de mudança os objetivos são resolver problemas sociais e quem decide quem decide o que é necessário mudar é a sociedade por isso é que por exemplo os projetos de ciência cidadã têm sido mencionados como grandes com muito potencial para inovações sociais porque muitos projetos de ciência cidadã nascem também de um problema que há numa comunidade e a comunidade tenta procurar soluções e depois arranja partnerships etc para resolver portanto eu espero ter respondido à pergunta Obrigada Joana se a Mónica tiver ainda mais alguma questão pode voltar a colocar a questão está bem ou outro esclarecimento preciso entretanto ainda para a Joana a Carolina pergunte qual era o critério de seleção dos especialistas para o estudo sim os especialistas foram selecionados eles só tinham que ter experiência e conhecimentos na área de comunicação de ciência mas optamos por não não fechar as portas a pessoas que não tivessem doutoramentos na área da comunicação de ciência ou seja nós tínhamos pessoas com doutoramentos de muitas áreas mas no entanto que trabalham há muitos anos na comunicação de ciência que são professores que fazem investigação etc Ok obrigada e agora passando para o Manuel se conseguiram perceber se há perfis mais comuns de acordo com a natureza da instituição não sei se a questão da natureza da instituição tem a ver com a sua dimensão ser um laboratório associado apenas um grupo dimensão na instituição não o tipo sim ou seja depois nós criámos os perfis nós fomos tratar que outras variáveis estavam distintas para cada um deles e nós percebemos que a tipologia ou seja trabalhar em organizações de divulgação científica falámos de museus centros de ciência por aí fora contribui positivamente para o desenvolvimento da identidade profissional ou seja é mais há uma relação com o tipo a dimensão não com a dimensão não nós não estabelecemos isso Ok muito bem e também para o Manuel o Miguel Ferreira quer saber quais são as principais conclusões a retirar das percentagens apresentadas para cada perfil especialmente do valor superior do perfil pragmático e se é possível relacionar os perfis com variáveis como precariedade laboral a precariedade não precariedade não posso começar por aí porque não foi não foi a que nós não perguntámos isso ou seja depois estabelecer os perfis que até é possível e espero eu pelo menos parece-me que sim que são possíveis a nossa realidade podemos ir buscar outras variáveis com base nas que já temos aqui que caracterizar as pessoas mas não foi a pergunta que fizéssemos pronto esse falou não sei o que nós vemos o que me surpreendeu sim foi este valor elevado do pragmático e do próprio executor ou seja mostra por um lado que as pessoas responderam ao questionário porque tendencialmente quem responde a questionários sobre uma chamada área é porque está mais ligada a essa área nós vemos que há uma elevada porcentagem ou seja dentro da nossa comunidade nós muitas vezes falamos de falar com os convertidos e quando falamos da comunicação de ciência para os públicos a qual já estamos ligados e nós dentro desta comunidade não podemos esquecer que há pessoas que fazem o mesmo tipo de funções e que podem não estar ligados a ações por exemplo como a Saicom ou atividades ou participar de workshops ou por aí fora porque as pessoas não estão ligadas a isso portanto e há uma elevada porcentagem eu novamente não posso dizer porque isto não é representativa não posso assurrar que isto é nacional mas dentro da nossa amostra nós vivos que é mais de metade o que vale a ações perfis mas novamente nada está relacionado com a qualidade do trabalho de desempenho não estão ligadas a outro tipo de práticas por enquanto ainda não temos mais questões para dos nossos participantes portanto vou eu colocar uma pergunta e é uma pergunta para todos que tem a ver com o papel da formação da formação específica em comunicação de ciência a Sara chegou a falar nisso relativamente à comunidade dos astrónomos não sei se no estudo da Ana da Joana do Manuel se essa questão da formação específica nesta área foi levantada e que insights é que vocês têm relativamente à importância e ao papel da formação nesta área podemos começar pela Ana pela ordem das apresentações está bem sim neste projeto uma das coisas que se começou por fazer foi o levantamento de formações específicas em comunicação de ciência e na realidade fecha o foco porque nós aqui quando falamos de formação em comunicação de ciência podemos distinguir duas coisas podemos distinguir mais mas pelo menos duas coisas a formação para formar comunicadores de ciência e outra coisa que é a formação dos cientistas com ferramentas para a comunicação de ciência temos aqui dois tipos de formação neste estudo olhou-se neste projeto houve um estudo pelo parceiro alemão que fez um levantamento das formações ao nível de mestrado e aí por exemplo também uma das conclusões é que Portugal equipara bem com outros já equipara bem com outros países acerca da importância da formação voltando um bocadinho à questão da profissionalização da APU que eu diria que a questão e agora estou a falar da formação de comunicadores de ciência acho que é extremamente importante esta questão da formação é uma coisa que acredito que vale a pena continuarmos a investir e acho que mais uma vez tentando ligar sem ser só aqui a minha opinião tentando ligar aqui com este projeto o pensarmos como é que esta formação é feita quais são de facto as competências que nós achamos que um comunicador de ciência deve ter e quando nós estamos como por exemplo estamos neste período a perceber por exemplo a maneira como as pessoas formam as suas opiniões ou a maneira como tomam as suas decisões vai muito para além dos factos que estão à sua disposição então se calhar também vale a pena pensarmos como é que podemos formar comunicadores de ciência que estão à alerta para estas questões ou pelo menos já pensaram nessas questões e que depois na sua atividade podem também tentar lidar com elas portanto penso e só uma questão aqui também pode ajudar a ultrapassar este gap que dizem que existe entre a prática e a teoria porque na formação há pelo menos os cursos de formação tentam trazer o que esta teoria nos diz relativamente ao que são dos casos e portanto ligo outra vez à pergunta da profissionalização o facto dos comunicadores de ciência passarem por um tipo de formação seja mestrado pós-graduação ou outros na natureza de formação têm essa possibilidade de trazer esse olhar que eu acho que nós também precisamos do olhar crítico para a própria comunicação nós estamos sempre a falar do espírito crítico como se isso fosse uma coisa que a sociedade tem que ter mas a própria comunicação de ciência tem que ter o espírito crítico sobre si próprio não sei se mais alguém quer eu posso só acrescentar aquilo que a Ana Sanches estava a dizer eu julgo que esta necessidade vem também do facto de os factos em comunicação de ciência que é a maior parte a ênfase maior que nós ainda damos em comunicação de ciência tem muito a ver com os factos nesta conferência é muito fact-checking etc realmente os factos e esta ênfase ainda muito de que as pessoas têm falta de conhecimento acaba por ser um modelo que está a ser construído na investigação de que de facto mais do que isso é necessário o diálogo é necessário a participação a confiança não é há mais déficits além deste dos factos no conhecimento científico e isto e nós enquanto comunicadores de ciência e eu falando aqui um bocadinho pela comunidade da astronomia estamos muito preocupados de facto em passar a informação certa a informação correta mas às vezes não é não é isso que vai fazer com que a comunicação entre a ciência e a sociedade seja mais eficaz há outros fatores a ter em conta há outros fatores como já foi referido também pela Ana que nós devemos levar em consideração nas nossas práticas de comunicação de ciência e é daí que a formação o perceber como é que as pessoas formam opiniões que tipo de atitudes é que tomam como é que mudam os seus comportamentos como é que alteram os seus comportamentos tudo isto é também são também objetivos que a comunicação de ciência tem e que a formação muitos dos comunicadores de ciência como eu disse ligados à astronomia são ligados à ciência são conhecedores da ciência e falta-lhes de facto conhecer como é que as pessoas formam as opiniões a influência dos mídias não é são questões muito complexas que uma equação não consegue não consegue resolver mas que vale a pena refletir e julgo que esta ligação entre a comunidade entre a prática e a investigação e comunicação de ciência pode ajudar muito nisto os comunicadores de ciência têm muita experiência também têm uma relação mais próxima com o público e que deve ser aproveitada a meu ver na investigação e comunicação de ciência também de facto ainda encontramos uma prevalência muito grande no modelo do déficit o foco na informação e menos nas outras componentes da relação que se calhar são muito mais impactantes do que esta questão da informação apenas não é? Manuel posso sim só uma só mais chega porque estava onde estava diretamente e isso posso retirar dos dados diretamente porque vemos tanto tanto em aspecto da surgida das profissões nós vemos que a formação especializada é o primeiro passo para se criar profissões ou a ideia de profissionalismo pessoas começam por um 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 conhecimentos que é acumulado e que é dado e as pessoas podem depois partilhá-lo nós vemos que para criar identidade profissional ou identidade como comunicador como profissional de comunicação de ciência a formação em comunicação de ciência é um dos fatores que mais influencia essa identidade ou contribui para essa identidade por isso está completamente relacionado ok não sei se a Joana queria acrescentar alguma coisa sim por acaso um dois dos itens que nós fizemos questão de incluir era se achavam necessário que um comunicador de ciência tivesse scientific expertise ou seja ser um cientista com bases com um background científico ou se era necessário terem treinos e formação em comunicação científica rapidamente concordaram que é essencial os comunicadores de ciência terem treino como comunicadores de ciência no entanto estão muito divididos no que toca a ter experiência científica eu achei muito interessante pensei foi um dos resultados que nesta ronda me surpreendeu mais porque estava à espera que rapidamente dissessem que sim que é preciso serem os cientistas a comunicar mas havia umas respostas muito dispersas mas relativamente à formação foi sem dúvida imediatamente consenso entretanto aqui uma pergunta para o Manuel se quando avaliaram estes profissionais tiveram em conta a velha questão de que se os comunicadores fazem efetivamente comunicação de ciência ou apenas comunicação institucional e se esses comunicadores têm consciência da diferença que existe entre estas duas valências não tivemos propositadamente como eu mostrei lá está não pude abordar muita parte da metodologia mas não tivemos ou seja nós definimos os clusters de organizações e depois fomos a pessoas ligadas funcionalmente ou contratualmente naquele tipo de profissões portanto quando dizem ah mas contactaste o gabinete de comunicação de uma faculdade X seja de ciências ou de humanidades ou de ciências sociais ali podem não ter comunicadores de ciência nós não fomos por aí ou seja lá está queríamos perceber todas as pessoas podem estar ligadas a isso porque podemos ter uma pessoa que seja designer multimédia de um gabinete que não está ligado não conhece a teoria por trás da comunicação de ciência ou não vai ações da Saicoma ou da PCST mas noutra faculdade ao lado o mesmo tipo de funções pode fazer isso portanto nós não diferenciamos inicialmente isso depois obviamente sim os perfis refletem diferentes formas de se ligar à comunicação de ciência mas não fomos pelo tipo de funções específicas que fazem isso não fomos seria muito difícil até impossível quase fazer isso Ok e enquanto não temos novas questões eu ainda queria voltar à questão da formação agora para falar na formação de cientistas nós falamos na formação para a prática da comunicação de ciência se calhar mais nestas vertentes profissionais de que de que o Manuel está a falar e formação de cientistas nós sabemos que isso acontece muito em workshops mais pequenos mais práticos será que nós nesses workshops conseguimos de facto passar a mensagem esta mensagem de que não é para passar só informação é para criar confiança tem aí essa experiência isso foi surgiu nesses vossos estudos ou da vossa própria experiência eu posso começar eu posso começar não nós não olhamos de todo para isso da experiência que eu tenho portanto nós temos feito sempre a formação dos cientistas é mais do que só workshops soltos também temos feito isso mas temos formação em comunicação de ciência implementada em todos os programas doutorais portanto nesse sentido a ideia é que essa formação aconteça sempre que estamos a formar um cientista a questão é que há espaço para algumas coisas o que temos sentido é se calhar um interesse de certa forma crescente e uma curiosidade crescente mas ainda a maneira de nós atrairmos muitos investigadores para a comunicação de ciência é dizer nós falamos como é que se comunica para pares e já que vocês aqui estão agora vamos falar como é que se comunica para os outros também e portanto eu diria que isto é um processo onde eu acho que há uma grande onde esta necessidade por um lado de formação mas por outro lado do experimentar acontece muito é quando como acontece no ITKB9 e em muitas outras instituições que é o envolver os cientistas e os alunos doutoramente nas ações de divulgação nas escolas no conversar com jornalistas no serem expostos e aí quando começam a sentir as dificuldades quando começam a surgir as primeiras as dificuldades porque senão o que nós às vezes sentimos quando estamos a explicar algumas destas coisas é que isto parece tudo senso comum sim claro claro que tem que ter em conta as pessoas claro que tem que ter em conta a audiência mas é só depois de experimentarmos é que percebemos as dificuldades e portanto mas sim mas sim acho que tem que e como é que nós trazemos esta um bocadinho era o que a Sara também estava a dizer esta reflexão sobre como é que as pessoas depois formam opiniões e que não é só chegar lá e despejar tudo direitinho e mesmo que seja em linguagem simples vai para além disso ok entretanto temos aqui mais uma questão do público não é? e ainda temos aqui uns minutinhos para a colocar a Sandra Pinto pergunta se a pandemia veio alavancar a valorização dos comunicadores de ciência ou se pelo contrário a sua quase ausência na comunicação mediática contribuiu para desvalorizar o seu papel e eu não vou falar aqui da célebre comissão nomeada pelo governo para estas questões mas qual é a vossa a vossa posição relativamente à valorização ou não da pandemia para o papel dos comunicadores de ciência Posso começar eu porque aqui vou dar uma opinião ou seja eu não tenho dados sobre isso mas tudo não foi dou a opinião por experiência que tenho por algumas para as leituras que vou fazendo e por conhecimentos que vou adquirindo mas não tenho isto baseado em nada parece-me que há um bocado falávamos a Sara refuta também esse modelo do déficit que está sempre ressurge sempre e a pandemia trouxe-se um bocadinho quase outra vez de volta porque nos focávamos no conhecimento porque de repente quando antes falávamos da relação a não-europeia vai dar-nos vários nomes na ciência e sociedade depois na sociedade depois dentro e na sociedade e fora e dentro e por aí fora ou seja porque nós temos sempre de trazer a participação do público aqui e de repente a pandemia trouxe a necessidade do conhecimento em si ou seja não o temos estamos à procura e começámos a falar de comunicar a incerteza e dessa dificuldade e aqui parece-me que quando falamos de comunicador de ciência eu vou assumir o cientista ou seja nós procuramos as fontes que tinham conhecimento e sim parece parece lógico e normal que fossem os epidemiologistas os epidemiologistas que tomassem a liderança em falar à população até porque por vários estudos que foram existindo ao longo das décadas em quem mais confia à população é nos cientistas e nas instituições tem mais do que jornalistas mais do que políticos mais do que economistas e por aí fora é nos cientistas quando faz todos se desejam eles se isso traz algum desvalor de crédito aos comunicadores de ciência não me parece porque lá está também depende como é que os vamos definir estamos a falar da pessoa que está no apoio a esses cientistas que estão a falar se falarmos do cientista como ele próprio como comunicador de ciência portanto parece-me que há aqui uma série de fatores complexos o que me parece é que irão insistir até para a pandemia vai trazer origem a inúmeras teses de doutoramento no futuro sobre todo este ato porque isto é quase uma nova correr à lua é quase o mesmo princípio de estarmos atentos à televisão e vermos factos científicos todos os dias nas notícias é uma opinião não tenho dados obrigado desculpem não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a essa questão não não então a Lúcia pergunta se é um absurdo pensar que todas as licenciaturas deveriam ter uma cadeira de comunicação e faço já a outra pergunta que está aqui porque estamos a chegar ao fim do tempo e para não atrasar isto muito o que é que a Ana acha de serem os cientistas já envolvidos a partilhar essas práticas com outros cientistas Obrigada Rita por essa pergunta eu acho que isso é extremamente importante como em tantas outras comunicações nós sabemos que para conseguirmos chegar às audiências é importante pensarmos quem é que são as pessoas que são próximas e também aquele modelo do sensemaking que vos falava há pouco o que nos diz é que o inner circle portanto as pessoas que estão próximas de nós são aquelas que mais nos transmitem a informação e que mais têm peso na hora de tomada de decisões portanto conseguir envolver os cientistas já envolvidos penso que é essencial para conseguimos conquistar mais cientistas para a comunicação de ciência e para lhes dar a conhecer também os meandros da própria comunicação se todas as licenciaturas deviam ter uma cadeira de comunicação eu acho que todas as licenciaturas deviam ter uma cadeira de comunicação uma de filosofia e muitos outros temas uma de psicologia eu acho que todas as cadeiras deviam ter todas as licenciaturas deviam ter muitas cadeiras que nos ajudassem a perceber melhor quem são os outros para como é que nós chegamos aos outros e como é que nós trazemos os outros a bem para aquilo que achamos que é importante e como é que nós também estamos dispostos a discutir com os outros o que é que é bem e o que é que não é bem que é outra questão para além da conversão Ok, obrigada obrigada a todos eu sinto-me assim um bocadinho a Catarina afetada do The Voice mas não se esqueçam de votar no vosso no vosso orador favorito ali nas sondagens que está a decorrer obrigada a todos pelas perguntas obrigada aos oradores pela partilha do vosso trabalho da discussão que trouxeram da reflexão que trouxeram foi um prazer moderar esta sessão e estar aqui também no Saicome até uma próxima oportunidade obrigada a todos até uma próxima obrigada a todos obrigada adeus obrigada a todos não percam agora no palco a sessão plenária sobre ciência e fact-checking na luta contra a desinformação com Cristina Tardáguila até já até já obrigada